Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e hoje vamos fazer a nossa mala de viagem juntos, tá? Na verdade vamos fazer a mala de viagem do Murilo junto com vocês. Nós vamos fazer uma viagem do final de semana, de sexta-feira, que vai ser amanhã, até no domingo. E aí eu vou compartilhar com vocês, eu vou aproveitar e quero dar algumas dicas também de lugares pra viajar com o bebê. Enfim, e quero mostrar um pouco da nossa rotina aí, até arrumar essas malinhas, porque arrumar a mala com o bebê é sempre difícil. Hoje ele custou dormir, agora são quantas horas, amor? Acho que são 11h30. 11h30, é? Eu tô ainda dormindo até um tempão, gente. Vou arrumar a cozinha, vou terminar nosso almoço, já já a gente vai começar a nossa mala, hein? Bom que vocês vão me acompanhando aqui nos meus afazeres diários. Espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo que eu estou fazendo aqui. Dá um likezinho pra me ajudar, me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando e bora lá! Tchau! 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 Eu vou dar uma arrumada na cozinha aqui agora e vamos começar a fazer essas malas. Porque olha o cabelo. É uma semana que não lava, antes de lavar o cabelo, nós vamos tentar fazer essas malas. Eita, cara, essa risalhada. Você vai ficar quietinho pra mamãe e papai fazer malas, filho? Vai, não vai? Uma paçoca. Nossa, que delícia. Vamos acabar de comer muito doce. Vamos acabar de comer muito doce. Vamos lá na cozinha. E nós vamos... Vai, leva o morião com você. É cara dele. Vai comprar paçoca com a família. Mamãe, hoje precisa muito de lavar o cabelo. Vamos lá, não tem tempo de lavar o cabelo, mas... Nossa, gente, ele deu um vomitado. Eu fico despreocupada. Não tem condição de dar mais o golfe que ele deu, não. Mas acho que é normal, né? Falei, eu ia até mandar pro pediatra. Ele anda vomitando muito, muito. Vomita. Ah, molhou a blusa do Renato tudo. Né, filho? Molhou a roupa tudo e um golfe grosso. Mamãe até trocou. Vai trocar pra não ficar fedendo, filho. É. Vamos botar esse aqui, ó. É. Um limite de mamãe. Rapidinho, ó. Começaram, né, gente? Arrumar as malinhas dele. Eu passei um alquinho aqui no trocador. Eu vou separando as roupinhas e vou colocando. Vocês sempre perguntam muito, né? Bom que eu vou arrumando e a gente vai conversando, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrando o que que eu vou... Vou separar primeiro e daqui a pouco eu mostro o que que eu vou levar. Vocês me perguntam muito, né? A respeito de... Onde é bom viajar com o bebê, aonde eu indico... Gente, eu e o Renato viajavam muito, né? Ó o outro aqui gritando no chão. Eu e o Renato viajavam muito antes do Murilo. Muito mesmo. E agora, depois que o Murilo nasceu, a gente não consegue mais viajar igual antes, né? E quando a gente viaja, dá muito trabalho pra levar a mala. Dá uma bagunçada danada. E aí a gente viaja, mas acaba que os lugares mudam bastante. E a gente não consegue mais viajar pros mesmos lugares que a gente ia antes. E uma das coisas que a gente percebeu na última viagem é que viajar pra resort é muito melhor, ok? Ou então viajar pra um hotel que tem tudo dentro, que é o estilo que a gente vai esse final de semana. Então assim, eu acredito que viajar pra lugar, resort, lugar que a gente consegue fazer tudo próximo do hotel ou dentro do hotel, a gente facilita muito. E aí a rotina a gente segue do jeito que dá, né? E é isso. Né, Murilo? Ó, gente, a gente vai ficar sexta, sábado e domingo. Eu vou separar duas trocas pra manhã na sexta, três pra sábado e duas pra domingo. Então vai dar três, mas vão ser sete trocas, tá? E aí eu vou levar as dele dormir, vou separar com um lookzinho de frio pras noites, né, pras duas noites e o resto de calor durante o dia que eu já dei uma olhada na previsão do tempo. Então, gente, viajar com o bebê muda bastante, sabe? Porque não dá pra gente ir pros mesmos lugares que a gente ia antes, né? Não tem mais aquela independência de sair pra jantar, chegar à meia-noite. Não tem mais isso, né, Murilo? É, é, tá vendo, né? Até ele concorda. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já separei. Separei os roupãozinhos dele, o bonezinho, as coisinhas de nadar mesmo, né, sunga, as blusinhas de proteção solar. Vai ser a primeira vez que ele vai poder entrar na piscina. Tô achando o máximo, gente. E aí, o que que eu fiz? Separei, gente? Tem que separar sempre a mais, né? Porque menino, a gente não sabe. Às vezes, esgorfam, sujam a roupa, tudo, ó. Separei quatro conjuntinhos de calça com body, um de shortinha e camiseta regata. Não vai estar muito calorão, então por isso que eu não vou levar, assim, tanta coisa de calor. Dois conjuntinhos de manguinha comprida, dois macacão de manguinha comprida pra dormir. Tô levando esses três bores avulsos aqui, né, caso ele vomita pra trocar junto com esses aqui. E tô levando dois, duas roupinhas conjuntinho mais, mais arrumadinho, sabe, de... Que não é tão confortável. Que isso? Primeiro minha mão. Ai, meu Deus. É, põe a mão do seu pai na boca, sua mão tá pimpa, né? Tá. É, a cara dele, se eu aguento. Enfim, gente, dois conjuntinhos mais arrumadinho, tá, com... Que é shortinho, com bodyzinho mais fofo, coisa mais arrumadinha mesmo. Vou levar agora de higiene. Já peguei cotonete, pomada de prevenção, pomada de tratamento, que essa aqui eu gosto... Fala que é preventivo, mas essa aqui eu uso pra tratamento. Quando eu vejo que ele começa a ficar com a bundinha vermelha, eu gosto bastante. O mini óculos dele... Gente, vocês não têm noção. Tô mostrando aqui no vídeo, vocês tão achando que é muito grande, tá? Mas vocês não têm noção, não, o vídeo não tá mostrando tanto que é real, quanto que é pequenininho, não. A escovinha de cabelo. Esse kitzinho aqui, gente, é um mini kit da Natura, tá? Ele é bem pequenininho. E aí eu levo a colônia, é o hidratante e o sabonete, né? Que é o sabão de cabelo e corpo. Vou levar termômetro, vou levar remédio pra febre, se Deus quiser, não vai precisar. Vitamina D dele. Repelente. Se castela, ainda falta pegar os protetor solar. Vou pegar ali, que vai ser a primeira vez que ele vai usar também. Ó, gente, aqui eu já deixei as malas. De cá eu peguei toalha de banho, coelho que eu gosto na hora de dar banho, toalha de boca, essas fraldinhas brancas que eu uso muito e um cobertorzinho que eu vou levar. Olha só, gente, protetor solar, eu vou levar esse daqui, ó, da Baby Jolie e esse outro aqui da Baby Gunics, que esse aqui é em creme, né? E esse daqui é tipo um rolonzinho, é uma pastinha. Então, gente, esses protetores aqui são importados. Minha prima viajou pros Estados Unidos e trouxe pra mim, paguei baratinho, mas se eu comprar aqui, são caríssimos. E aí, a pediatra do Murilo indica pra comprar aqui no Brasil o modelo da Mostela. Então, depois, se eu precisar de comprar, vou comprar o da Mostela. Mas eu vou levar esse, porque é os que eu tenho aqui. Vamos lá, gente, ó, eu tava aqui pegando fralda pra separar. As fraldas que eu vou levar pra viagem. O lugar lá, gente, não dá pra gente sair pra poder comprar. Não dá pra gente poder sair pra poder comprar, sabe? Fralda lá. É, o acesso é difícil. São 22km de estrada de chão. Então, principalmente se chover, é bem complicado. E aí, eu vou levar 40 fraldas, né, possível, né? De sexta a domingo. Perto, próximo ao almoço, que não vai dar. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu separei. Separei assim, ó. Essas aqui, eu separei 20 delas, que é aquele modelo de shortinho, que eu gosto bastante, que é a Premium Paint. Essa aqui, que é a Premium de dormir, que é o modelo normalzinho. E essa aqui, que é a Comfort Sec, que eu gosto de usar pra tempos mais curtos. Porque se usar muito tempo, o Murilo tá assando com elas, eles acreditam. Ah, nem... Mas, assim, é uma fralda muito boa também, tá, gente? Que não tem costume de bazar, não. Então, ó, já tá separadinho. Eu vou botar tudo num saco aqui, ó. Essa aqui, que é a boca, vou jogar fora ali. Que eu decidi mostrar. Vou levar algodão quadrado, porque aqui em casa eu tenho costume de usar esse daqui, né? Esse redondinho. Mas eu vou levar algodão quadrado pra trocar ele lá. Acho que eu vou levar só 100. Acredito que vai estar tranquilamente, né? Não é possível. E vou levar um sor fisiológico pra lavar o nariz também. Acho que tá tudo, gente. Vou começar a colocar nas bolsinhas agora. Oi, gente. Aqui, esqueci de falar. Tô levando essa outra fralda que também tava até ali dentro da mala. Que é esse modelo... Tô mostrando, né? Eu acho. Esse modelo de nadar, splashes. Não segura o cocô, mas segura o xixi do bebê. Então, assim, vou levar pro sininho do Muril. E aí vou colocar pra ele nadar lá, sabe? Tô aqui guardando as coisas. Nossa, vou falar uma coisa pra vocês. Eu achava que viajar antigamente, eu e o Renato, tinha coisa pra levar. Hoje em dia, eu levo quase nada pra gente. Fico mais preocupada com as coisas do Muril. Como os tempos mudam, né? E a gente ainda precisa ir no supermercado pra comprar água. Porque o lugar que a gente vai é um chapéu. É bom levar também, né? Eu não sei como que é lá. E às vezes também tem lugar que a gente chega. Água de hotel, nossa, caríssimo. Me julguem, mas todo mês que a gente viaja, a gente compra água no supermercado, gente. Porque água de hotel eu acho caro demais. Ó, terminei, gente, de guardar as coisas nas malinhas. Vou levar essa. Essa é a outra que é maior. Essa aqui eu coloquei só o cobertor. Essa daqui eu coloquei umas fraldas e estava precisando de repor. Essa aqui eu levo dentro do carro, sabe? É a que eu levo, na verdade, em todo lugar que a gente vai. Eu sempre ando com uma blusinha de free, uma troca de roupa e fraldas. Trocador e fraldas. E tem uma pomada de estradura ali também. Aí agora vamos de brinquedos, ó. Vou levar esse daqui pra esse livrinho aqui, Amiguinhos da Lagoa, com esses bichinhos. Pra colocar dentro da piscininha dele. Esse outro aqui também, ó, que é de plástico. Então pra poder colocar na piscina também pra ele brincar. Esse livrinho aqui, gente, é um livrinho de tecido e ele faz barulho. Além das imagens, o bebê identifica muito com elas. Principalmente porque tem contrastes vermelhos, né? Eles adoram ficar olhando. E eles têm esse barulhinho aqui que chama bastante atenção. E aí eu vou levar esse aqui pra ele brincar lá. Esse aqui dentro do carro, né? Porque tem bastante imagem que ele gosta de ficar olhando, né? Pra segurar a casa e comece a chorar. Esse daqui que é um brinquedinho da buba, gente. Perfeito! Isso aqui toda mãe tem que ter. Porque começou a chorar, balançou, dá uma amenizada. Levar esse outro aqui. Que faz uns barulhinhos. E esse daqui ele gosta de morder. E a piscininha dele. Que é essa outra aqui também. Ainda a gente nem usou. Espero que dê pra encher sem bombinha. E aqui, gente, carrinho. Eu vou levar esse carrinho aqui, ó. Fica até a dica pra você. A gente comprou esse carrinho pra viagem que a gente vai fazer em janeiro. Pra levar no avião. Porque ele fica bem pequenininho, né? E foi, acho que, R$199,00, gente. Foi muito baratinho. Renato, foi ele buscar paçoca com o Murilo aqui. Já pendurou, tem uma sacola aqui. Ai, meu Deus. E aí é bom que ele vai ocupar pouquinho espaço. Minha mãe vai com a gente também. Então, assim, eu não posso levar muita coisa. Senão, não cabem as coisas dela também, né? E aí a gente optou por levar esse carrinho menorzinho. Enquanto a mamãe fez a mala, ó. Olha só. Papai tá ali brincando, lendo com o bebê. Gente, aquelas caixas ali, ó. Tudo presente de Natal do Murilo. Ainda tem as nossas malas ali pra fazer. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um formato um pouco diferente. Mostrando um pouco da nossa rotina. Arrumando as malas. Espero que as coisas que eu coloquei na mala tenham ajudado vocês também, né? E aí, gente. Isso de viajar com o bebê. Eu acredito que os melhores lugares é isso mesmo, né? Hotel que dá pra gente ficar dentro deles, né? Resort ou coisa... Tem a coisa bem próxima do hotel. Que é bem complicado ficar saindo com o bebê, carregando o bebê pra lá e pra cá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal. E não sei se vou postar esse vídeo antes do vlog da viagem. Enfim. Vou gravar e vou compartilhar tudo com vocês. Tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Dá tchau aqui, Murilo. Olha lá. E a Chloe tá aqui também, ó. Ela tá só escraando perto, ó. É. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.